Música Da manga é rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo, tijuá Jabuticaba, trevulha, notum Peixe, travoso, tiumbo, cajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel, de ouro, sumo Linda morena, fruto de vestemporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruto de vestemporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, 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 oi É um clássico da música popular brasileira Gosta de outros estilos? É, eu curto, né? Mas, entro no repertório assim E o Janderson gravou meu CD, foi meu produtor, falou assim, ó, essa música vai ficar interessante para você. Porque vai diferenciar um pouco, né? Isso, vamos sair um pouco desse, como se diz, da rotina. Aí eu fui ensaio bastante ela em casa, bastante áudio e aí fluiu Morena Tropicana. E foi uma das músicas, assim, de regravações do meu CD, que para eu escutar, que eu escuto em casa, eu acho ela... É que você, uma das que você mais gosta. É, bem difícil. Agora, você fez muitas parcerias, participações, em muito pouco tempo, graças a Deus, muitos artistas, né? Abriram os palcos e essa oportunidade para você fazer participações. De quatro anos para cá, né? Eu tenho participado bastante com esses artistas. Se a gente for enumerar, eu acho, na mão, nas duas, eu acho que não cabe não, pelo que eu vi, não dá, não. Não dá, graças a Deus. Vamos contar alguns? Vamos. A minha primeira participação foi com o Zé Henrique Gabriel. Começou bem. É, a primeira experiência que eu tive em palco profissional foi com o Zé Henrique Gabriel, que eu tenho muita... sou muito grata a eles, né? Por ter me dado a oportunidade, eu cantei para eles, para o Gabriel, né? Ele falou assim, não canta para mim aqui agora, não? Vamos com a gente para a festa que a gente vai tocar. E onde foi isso? Foi lá no Parque de Exposição de Arcos. De Arcos. Isso. Depois veio, me deu a oportunidade também Henrique Juliano, Nayara Zeveia, do... Mato Grosso e Matias. Mato Grosso e Matias. Eu chamo eles de lendas, né? Sempre quando eu canto com eles, é lendas. Mas Mato Grosso, o cara tem uma voz que é impressionante, né? E você vê que não tem aquela forçação. Hoje em dia a gente sabe que todo mundo tem um aparato tecnológico, principalmente cantor. Agora, talento, a gente vê quando você coloca, por exemplo, um microfone como esse daqui, um violão e mais nada. Aí você, a gente observa que você tem uma voz que é maravilhosa, uma voz que a gente entende, né? Está aqui o CD dela, estou mostrando. São oito gravações, gravadas em Goiânia. Mas numa dessas participações aí, você fez um dos monstros da música sertaneja chorar. Já. Fiz o Mato Grosso, lá em Pimenta. Que foi a sua primeira participação com eles? Primeira participação com eles. E ele, como se diz, não botou fé, né? Estava assim com o pé meio atrás, fez você cantar um pedacinho da música dele, cantou, falou, vamos lá. Vamos lá. E aí subiu no palco? Subi para cima do palco. A hora que ele me chamou, deu aquele gelo na barriga, eu falei, agora. Aquele monte de gente, né? E eu fui, fiz o nome do pai, eu sou, eu, como se diz, sou bem fervorosa mesmo, tenho muita fé. E subi, com a cara e a coragem, falei, é eu. Cantou? Cantei. A hora que eu comecei a cantar a minha parte, ele parou, olhou para mim e começou a chorar. E me abraçou. Então, tipo assim, eu fiquei, falei assim, eu não posso engasgar agora, porque eu ainda tenho a minha segunda parte para cantar, mas fiquei entalada aqui. Vamos fazer o seguinte então? Vamos fazer esse povo se emocionar? Aí vamos. Qual que a gente vai ouvir? A gente falando dele aí, vamos cantar uma dele? Vamos lá. É o Alterosa Comunidade, mostrando os talentos da nossa região, Ana Clara. Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas É hora de intervalo e já já tem mais Alterosa Comunidade, é claro, tem mais música boa com Ana Clara. Saí bem, não é rapidinho. Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais sorte que esse amor O tempo passa, tentei? Tentei te esquecer Tentei te ajudar Você ter se esquecer Unha Legenda Adriana Zanotto